Música Ate esta canção Deus te abençoe, ai do teu sol Faz vibrar meu coração de amor Em Olinda tem igual Obrigado, doutor Cigamorim Obrigado, vai! Projeto 50, ano que vem Projeto 50, solidário Ate a bandeira Ate a bandeira Música Ao som dos clarins de mono O batal, batal, batal O elefante exaltando as suas tradições E o quê? E também Além da este meu canto Foi inspirado em meu louvor O governo quer mentira, vem se obedecer com alegria